Uma discussão acesa sobre política. Boa noite, estamos aqui a fazer uma discussão acesa sobre política. Tenho comigo três dos melhores comentadores... Traz os que querem para acender a discussão! Continuamos agora o nosso relato político. É a culpa do DOEF! É a culpa disso tudo é do DOEF! Eu ouvi dizer que vão fazer o orçamento... O orçamento regional deste ano... O que é que vocês esperam do orçamento? Isso é tudo uma bilhar dito! O OPEC vai mandar-me esta merda toda! Mas não faz nada, não faz nada! Este palhaço está aqui! JPC! Glorioso! JPC! Ninguém para o PS! Ninguém para o PS! Ninguém para o PS! Todos pelo Funchal! Todos pela democracia e a liberdade dos cidadãos! Dar voz a quem não tem voz! Aos mudos! Pronto, continuamos agora este pequeno... Só para conhecer alguns dos... Das propagandas políticas de cada partido... Vote Nazarulha! Vote! Vote Nazarulha! Vote! Vote Nazarulha! Vote por uma visão melhor! Vote Nazarulha! Para todos os besmos de Portugal! Se quiseres sobre uma visão boa... Vote Nazarulha! Ou vote na Multióticas! Se quiseres ver melhor ao longe, vota na Zerulha. Se quiseres ver melhor em todos os olhos do céu, vota Alberto Clista. Se quiseres ver os óculos à borla e não tens dinheiro, vota na Zerulha. Se quiseres fazer o teu olho do que ver, vota na Zerulha. Se quiseres vermelho, se quiseres vermelho. Se quiseres vermelho e não vejo bem, ainda costumas dizer I am gay. Votas, você queres vermelho. I am gay. E aí E agora uma grande interpretação da nossa banda de serviço, o Sonson. Olha, faz uma interpretação do Sonson.